agora na Transamérica. Comigo paga mal. Apesar dos maus, das más apresentações anteriores. O Cadí. Ah, ah, apresenta. Ah, o Cadí. O Cadí. É um jogador que pode ser utilizado. E o Cadí. Também, eu lembrei agora, tinha até anotado aqui do Cadí. O Cadí. Para, o Cadí. O Cadí. É um jogador que pra mim vai ser usado no decorrer do jogo. O Cadí. Ele tem qualidade e eu acho que se a hora que tiver a oportunidade de sequência, não vai sair do time. É a minha opinião a respeito do Cadí. Eu gosto muito desse jogador, acho que ele pode fazer muito ainda pelo Curitiba. Quem? E o Cadí. O Cadí. Ah, tá bom, cara. Vagabundo. A qualquer momento, tem mais na Transamérica. O Mimbo Paga Mal. Transamérica.